Depois de se destacar no Paissandu, o lateral Iago Pikachu ganhou uma chance no Vasco pra essa temporada. Enquanto ainda passa por um processo de adaptação ao Rio de Janeiro, o jogador faz planos e mata a saudade da terra natal, Belém, com um açaí delicioso. Pikachu! Quem tem no máximo 18 anos hoje, conhece bem esse Pikachu, criaturinha ficcional da série Pokémon criada pelo japonês Satoshi Tajiri em 1995. Mas esse Pikachu ainda busca o reconhecimento. Nascido em Belém do Pará, Iago Pikachu começou a carreira profissional no Paissandu. E depois de se destacar durante a temporada passada, o jogador de 23 anos foi contratado pelo Vasco da Gama. Ele é um lateral direito artilheiro, já marcou 62 gols na carreira, 20 só na temporada passada. Balança mais nas redes que muito artilheiro, muito camisa 9 por aí, né? Agora no Vasco, está sendo experimentado no meio campo, vai ficar mais perto do gol, né Iago? Facilita bastante, facilita bastante, mas creio que isso não vai ser dificuldade, porque em breve passando eu já atuei em alguns jogos de meio campo. Claro que requer uma adaptação, treinamento, para que eu possa estar muito mais acostumado, para que no dia do jogo eu possa estar ajudando ali, quem sabe com gols e assistências. Qual é a origem do apelido Pikachu? Veio quando eu comecei no futsal da Tuna Luz, o treinador que costumava botar apelido nas crianças, colocou Pikachu em mim. E depois do tempo fui perguntar o porquê de Pikachu, ele falou que eu era o menor e o mais rápido da turma. Você aí de casa já deve ter reparado no potinho que Pikachu carrega na mão, e que eu posso te adiantar, só largou quando não tinha mais nada dentro. É açaí, ingrediente básico na culinária paraense. A energia do Iago Pikachu vem do açaí. Vem do açaí, a força vem do açaí puro aqui, com a farinha, então esse aqui é o poder do Pikachu. Agora, pouco mais de um mês no Rio de Janeiro, já deu para se adaptar a conhecer um pouquinho a cidade ou nada ainda, muito pouco? Não, pouquíssimo, pouquíssimo até por conta de quando eu cheguei, fui para a pré-temporada, quando voltou já era a semana da estreia. Tem algum lugar que você ainda não pode visitar, mas que você pretende, assim que puder, é o lugar onde você quer estar aqui no Rio de Janeiro, quer conhecer? Tem algum lugar especial? Olha, tem vários, né? O Cristo, o próprio Pão de Açúcar, são lugares, referências no Rio de Janeiro, e assim que eu tiver um tempo, eu pretendo conhecê-lo. Mas, apesar da vontade, a visita ao Pão de Açúcar ainda está longe de ser encarada com naturalidade. Nesses bondinhos aí, nesses fios aí, é meio complicado, encararar isso. Qual é o seu medo aí? Ah, com certeza é a altura. Vai que, de repente, balançar, já tremiu aí, pensa logo no pior. Pelo visto, o Pikachu não veio ao Rio fazer turismo, e sim, sucesso. Ah, tentar repetir o que eu fiz com a camisa do Paysandu agora, com a camisa do Vasco, teoricamente, fica mais próximo à seleção, né? Esse é o meu maior sonho, né? De chegar à seleção brasileira. Sucesso aí com a camisa do Vasco, então. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.